Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Central. E galera, estamos aqui com um vídeo de Destiny 2 pra vocês. Eu fiz já vídeo da beta, eu também já fiz vídeo de multiplayer com o Lion. Então hoje eu estou aqui no jogo já lançado. Ontem eu postei uma gameplay minha matando uma Hydra, que era um dos boss aí que apareceu no modo história pra mim. E hoje eu estou aqui fazendo uma missão, que vai ser a missão onde eu vou conseguir a minha habilidade, a minha classe secundária. Eu acredito que no final dessa missão eu vou receber a minha classe, que parece uma Kree, que a arma dele fica de fogo e você dá uns tiros de fogo. Eu acho que é Gunslinger, alguma coisa assim o nome. Então vamos lá. Então a gente vai ter que entrar aqui nessa floresta. Não vou dar spoiler pra quem quer jogar o jogo, nem nada. Só vou fazer a missão aqui, não vou contar nada da história. E sobre a análise do jogo, eu já estou com 60% da história completa. Já joguei bastante do multiplayer. Então eu acho que a análise deve sair até o final aí, até o começo da próxima semana, até segunda-feira. Eu acho que a análise já está no canal aí, o veredito do Destiny 2. Meu Deus, tem que entrar nesse negócio aqui? Acho que tem que entrar nisso aqui. Ué? Mano, estou com medo de sair bicho daqui de dentro. Tá, beleza. Tinha que passar. Ok. Novo objetivo. Explore a floresta tenebrosa. Ok. Não dá pra voltar. Tem uns fragmentos de luz aqui. Tudo que eu conseguia pensar era se o Rasputin tinha todas essas ferramentas poderosas e perdeu, o que ele aprendeu? Beleza, vamos seguindo. Eu acho que esses fragmentos, eles vão ficar contando um pouco da história aí, um pouco de informação sobre Titã, Arcano e também o Hunter. Aqui tem outro, parece um Titã esse aqui. Inimigos. Tá, beleza. A gente tem que limpar essa área aqui. Como eu já fiz boa parte da história e essa aqui é uma missão que você consegue fazer relativamente no começo do jogo. Eu estou voltando, eu não tinha visto ela. Eu já estou com 60% completo e não tinha visto essa missão. E daí quando eu vi, eu abri aqui pra gravar pra vocês, eu pegando a subclasse. Eu tenho uma mania no Destiny, que é quando eu estou atirando, eu paro de atirar e recarrego a arma antes dela precisar ser recarregada. E isso faz eu perder um pouco de tempo. Tem inimigo na direita, um capitão. Eu estou um pouco fraco ainda no jogo, eu estou com, acho que sem, sem ter alguma coisa de poder só. Eu gosto dessa, dessa espada, dessa faca. Beleza, vamos entrar ali no portal de novo. Mais um portal. Ok, mais fragmentos. Mais diálogos. O sistema é misterioso, eu disse. Quanta vida brotou quando o viajante chegou? Como o arma cara. Você conhece as mentas? O dragão que fez com essas? Eu cheguei o nosso tempo. Ela gostou com quem começou a fazer sua vida. Me diz, esse é? O que é isso? Tá, objetivo concluído Por enquanto, tranquilo É, mudou, mudou a música Vai começar a fight Meu supremo tá carregado Meu Deus, eu tô preso Fiquei preso ali na Na quina ali da Da árvore Já vou dar Já vou dar um spoiler O que que eu tô achando do jogo Uma das coisas mais impressionantes do Destiny Do Destiny 2, principalmente Eu não sei do Destiny 1 tanto Porque eu não joguei tanto lá Mas Aqui no Destiny 2 Os personagens eles têm Uma inteligência artificial muito boa Eles ficam esquivando Por exemplo, quando você tá matando um boss Quando o boss sabe que tá levando muito dano pra você E você Porque praticamente todos os personagens Todos os inimigos no jogo Esses aqui não porque são mais fracos Mas alguns que são tipo Os chefes daquele bando Daqueles inimigos Por exemplo, o capitão Ele tem um escudo Ele tem uma barra branca embaixo Que é um escudo Então quando o inimigo Ele vê que tá perdendo muito o escudo E vai começar a tomar dano na vida Ele Pega cover Ele começa a pegar cover numa Sei lá, numa parede Num bloco E Ele recupera esse escudo Ó, um fragmento do viajante Beleza Então como eu tava falando A inteligência artificial é muito boa Muito boa mesmo Ó Imaginei que eu ia pegar Essa nova habilidade aí Ó É a nova classe dele Que acho que é Gunslinger o nome Alguma coisa assim Se eu tiver falando o nome errado Me corrijam aí Aí ó Pistoleiro Subclasse de caçador Defenda o fragmento Só deixa eu ver se tá equipado já Ó Já tá equipado Não dá nem pra trocar Então vamos lá Vamos testar ela Ó Você pega a pistolinha E dá muito dano Mas eu tenho que acertar o tiro né Ó Essa é a nova granada Uma granada de fogo E nessa parte aqui Eu tenho luz infinita É A luz no jogo É basicamente O que dá o poder pra gente Então A gente pode ir na luz Perto da luz ó Ela vai carregar meu ultimate na hora Bem rapidão Aí eu vou e consigo ultar novamente E tem vários fragmentos aqui Que eu posso ir andando pelo mapa E Destruindo os inimigos E dá muito dano E eu acho que eu posso jogar duas granadas Duas não Acho que recarrega a granada também Quando eu pego a luz Então Deixa eu correr ali na luz Pra pegar mais Ultimate Aí Só tem que tomar cuidado Pra não morrer Ó Posso jogar outra granada Será que tá carregando rápido A granada O ultimate nem se fala Toda hora tem Eu prefiro muito mais Essa classe Do pistoleiro Do que A classe Que ele Fica com aquele bastão De raio Eu prefiro essa aqui Pro Pro Hunter Eu acho que essa aqui Dá mais dano E você consegue atirar O problema Da outra classe É que você tem que chegar Muito perto Do inimigo Pra poder dar o dano Nele Mas você pega Uma área maior Porque ele dá Uma batida no chão Que dá muito dano Em volta Então você tem que ver O que você prefere Se você prefere O dano em área Daquela habilidade Ou O guns aqui O pistoleiro Pra Dar dano mais Em um alvo Carrega o ult Aí foi O cara tá imune É que um fica Fica dando imunidade Pro outro Devia ter matado O pequenininho Primeiro Antes do grande Mais um ano em cima Ok No radar Ali da esquerda A gente consegue ver Onde os inimigos estão Consigo ver Que eles estão Na minha direita Vamos seguindo Tem mais Tem mais um pouco Ali vamos pegar luz Ah não Já tô com o ult Já tá essa aqui Aí eu chego ele perto Porque eu acho Que só dá pra dar Só dá pra dar Três tiros Aí eu pego de novo Aqui E a gente finaliza Essas aqui Já foi Dois Três Beleza Inimigo Inimigo atrás de mim Ah Beleza Um bozinho Eu nem vou correr dele Porque eu vou ficar Aqui na luz Aí eu já fico Pegando o ultimate Aí morreu Nem precisei Lutar de novo Cai um item Esses quadradinhos Aqui Cai a munição Mas Quando é um Negocinho mais redondo E brilha mais É um item Eu ganhei uma arma Apareceu ali No canto direito Ah Não para de ver inimigo Cara Tem algumas partes Do jogo Que Você fica um tempão Matando horda Novo objetivo Saia da floresta Beleza Onde é que tá o ponto Pra eu me sair Ganhei uma armadura Beleza Ali no meio Vamos passar o TP Eu tava com medo Desse TP Cara Nem sabia Que era pra passar Os loadings Do jogo Nem são tão demorados Também As vezes 20 segundos 25 Zona morta Europeia Fim da missão Fragmento do viajante Bom Então Galera Essa aqui foi a missão Eu pegando A minha subclasse Era isso que eu tinha Pra trazer pra vocês Hoje Se você for novo Aqui na central E gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal Pra não perder os próximos E ative o sininho De notificação Pra não perder os próximos vídeos Bom galera Aqui quem falou com vocês Foi o White E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu galera Tô indo nessa Fui Tchau 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 Tchau